Dois aviões militares ucranianos foram derrubados por insurgentes armados pró-Rússia. Essa afirmação é do governo da Ucrânia. As aeronaves teriam sido abatidas perto do local da queda do voo da Malaysia Airlines. E os primeiros corpos das 298 vítimas chegaram à Holanda. Os corpos de 40 vítimas da tragédia chegaram nesta quarta-feira no aeroporto de Eindhoven, na Holanda. O país, que perdeu 193 cidadãos no voo MH17, fez uma série de homenagens. Meus sobrinhos iam viajar para Bali. Eles passaram por dificuldades depois que a mãe deles morreu e queriam relaxar um pouco. O país decretou luta oficial. Um minuto de silêncio foi respeitado em memória das vítimas. Os restos mortais foram levados para uma base militar. É ali que vai acontecer o processo de identificação, que pode levar meses. As caixas pretas do avião já estão sendo analisadas no Reino Unido. Os investigadores disseram que o gravador de voz do cockpit foi danificado, mas sua memória estava intacta. Eles também afirmam que, aparentemente, não há sinais de adulteração. Investigadores independentes que analisaram fotos da fuselagem do avião afirmam que as marcas indicam uma explosão externa, que pode ter sido causada por um míssil. Pela primeira vez, em uma entrevista à agência de notícias Reuters, um líder dos separatistas reconheceu que eles possuem o sistema de mísseis Buk. Os Estados Unidos afirmam que foi este equipamento que derrubou o avião. O governo da Ucrânia afirma que dois jatos militares foram abatidos nesta quarta-feira na mesma região do acidente do avião da Malésia, no leste do país. As investigações preliminares apontam que mísseis foram lançados de fora da Ucrânia.